Preciso encontrar o meu companheiro, velho. É diferente da minha tropa. O companheiro é o cara que vai dividir comigo ali a responsabilidade das pessoas. Bom dia, senhor. Você conhece alguém que possa ter serviços para alguém como eu? Olicor, o ceramista, mencionou alguma coisa sobre alguém para um trabalho. Estou em busca de gente certa. Estou em busca de gente com certas habilidades para contratar. Por algum caso, você sabe de alguém procurando o trabalho das cidades do Império Sul? Ou gostei de um médico cirurgial. Pensou em alguém aqui que não faz muito tempo? Um tal de Iskar, o erudito. Ele foi embora para Fikaon. Talvez você toque com ele lá. Ou na estrada até. Tem alguém além do Iskar? O erudito? Não. Nossa, beleza. O cara dizer não, ele me cobrou. Iskar, o erudito. Puts, grilo. Eu não anotei. Não. Esse é o cara. Esse é o homem. A Serais, a cultura dele. Profissão vagante. Idade 26. E ele está indo para... Caraca, velho. Eu tenho que anotar os lugares. Ele está em algum lugar perto daqui. Se eu ver o nome do lugar... Aqui. Ele está vindo para cá. A gente vai ter que ir, né? É um dos... Uma das coisas que a gente precisa fazer... Para o nosso clã. É vir para cá. Talvez a gente encontre ele com ele na estrada até então. Então... Cara, que jogo interessante, velho. Esqueci o... Iskar, né? Não posso esquecer o nome dele, não. Esse jogo é um jogo que você tem que ficar anotando as coisas. Vamos ver o que é que esse cara está precisando. De repente pode ser alguma coisa que a gente possa fazer. Desculpa, eu não acho que eu conheço você. Sou Talisson, vivi minha vida toda aqui trabalhando na terra junto com o meu povo. Você precisa de alguma coisa? Bem, se você sabe lutar, sim. Uma ajudinha viria a calhar. Um grupo de desertores está acampado perto daqui. Eles aparecem de tempos em tempos exigindo comida e dinheiro. Dois aldeões que se recusaram a dar o que eles queriam foram mortos. Pedimos a ajuda a Sicanis, o nosso senhor. Mas os homens dele nunca chegaram a tempo. Como posso ajudar? O plano é o seguinte. Vamos preparar uma emboscada no vilarejo. Quando eles aparecerem, pulamos em cima deles. Se você se juntar a nós, acho que temos uma boa chance de nos livrarmos deste flagero antes que eles nos matem um a um. Vou esperar aqui e entrar na luta. Agradeço. Espere no vilarejo. Vamos ficar vigiando, prontos para atrair eles para uma emboscada. Espere o sinal. Porra, que maneiro. Talisson de Spotia, chefe de Spotia, disse que um grupo de desertores andou saqueando seguidamente o vilarejo dele. Ele pediu para você esperar em Spotia até que os desertores chegassem. Show. Então vamos esperar. Caraca, são 28. São 28. Esse é o momento que você pega e faz o quê? Salva o jogo. Fiquei 28, meu amigo. Cadê o meu menino? Alguém aí passou de nível? Não. Ah, esses caras aqui não passam mais de nível, não? Aprimorar os equitadores. Ah, eles não tem XP suficiente ainda. Mas o meu Recruito Imperial também não. É, pô, os caras não fizeram nada nos combates. Mas os caras são bons, hein? Os caras são bons. Tudo bem que eles lutam com Forcados. Mas eles são bons. Ectador Imperial, que diabos é você? Se você estiver... Se você vive neste vilarejo, é melhor arranjar um pouco de prata e vinho. Vamos lá. Dessa vez você vai ter que lutar, amigo. 38, mano. Ah, aqui sou eu, né? Ah, beleza. Ah, a gente tá em vantagem. São 38 contra 28. Só que assim, 38 contra 28... São 38 fazendeiros. Esse aqui são os fazendeiros. Vamos lutar no escuro. Esse aqui é o meu exército. Formação vazia. Aqui meus 19 homens. Por que 19? Eu perdi um. Aqui meus 20 homens. Enfrontaria à frente Show Ah, aqui, ó Ir para a posição Linha F2 F2 Linha Barreira de escudos Tudo bem que meus bonecos não tem muito escudo, mas... Ah, isso foi sugestão da galera que acompanha os vídeos no YouTube, tá? Esse lance de formação de escudo sempre Follow me! Ah, isso foi sugestão! Não, não, não. Caraca, a gente tá perdendo, véi. Caraca, véi. Caraca, esse combate foi sinistro. Caraca, esse combate foi sinistro. Eu senti que a gente tinha que salvar o jogo. Caraca, meu irmão. Não, peraí. Vamos carregar o jogo aqui. Esse jogo, ele é muito sinistro pra gente assumir... Oh, permadef, essas paradas. Muitos sinistros. Os fazendeiros de isca e atacam todos os lados. Cara, pior que eu não tava conseguindo enxergar direito o que tava rolando. Tava muito estranho. Os caras vieram por lá, né? Os fazendeiros são esses aqui. Os meus... Eu vou colocar aqui, ó. E aí, linha. Barreiras de escudo. Por mais que esses caras não tenham escudo, eles estão... Sinistraço. Paulo Koi. Aqui. Certo? Deixa eu ver aqui. Ir para a posição. Alterar. Cessar fogo. Descer. Delegar comando. De frente para essa direção. Barreira de escudos. De novo. F1. Ir para a posição. Move! E aí, eu já é o comando. E na hora que eu clicar, pronto. Eu acho que eles já vão fazer isso. Não vai um porra nenhuma. F1. Ah, merda. Os caras estão vindo na minha direção aqui, véi. Me fudir. Foi mal. O cavalo do cara é muito maior do que o meu. O cavalo do cara é muito maior do que o meu. O cavalo do cara é muito melhor do que o seu. Pega o cara é muito maior do que o seu. Caraca, maluco Ah, agora deu certo Caraca, o combate, esse cenário foi muito sinistro Morreu alguns nossos aí, eu acho 4.8 de renome eu ganhei 2 de moral E 100% do saque Desertores, a gente pode continuar caçando os caras? Sem tempo ruim, irmão Move! São dois só Infantilidade! Will! Charge! Caraca, o tamanho do mapa Machuquei aqui Bora, senhores Mais 4.8 de renome Mais 2.1 de moral Ó o loot Olha o loot Olha o loot Isso que a gente tem as ovelhas pra levar, hein Agora que eu lembro A gente tem as ovelhas ainda pra levar Cavalo selado 4 cavalos Cavalo Cavalo Armaduras de couro Pega tudo, irmão Pega tudo Pronto Desertores extorquidos Armando retorne A Spottia Aqui estão mais 1.220 moedas de denários Espero que isso faça o sangue derramado valer a pena Eu agradeço Isso, pode vir a galhar Metade da manhã é o suficiente Não Não, fique com o seu dinheiro, chefe Isso, pode vir a galhar Tô começando agora Você já tem seu feudo aí Já tem suas terras Obrigado Olha, ganhei 2 pontos na habilidade de charme Cara Nossa, essa foi muito legal Essa foi muito legal Agora é o seguinte Eu não vou nem Nos pontos pertences do meu boneco Vamos nos itens mesmo Vamos lá Armas Espada de ferro cega Óbvio que não Não tem nem Porcado Não Escudo triangular Não Aqui É outro rolê Número valor Por valor Nós temos uma armadura que custa 541 Categória de armadura 3 Armadura corporal Armadura 18 Também é 4 Armadura de perna 8 E de braço 6 Que bonito, cara Olha isso Coifa de couro Não tenho nenhuma Tá ótimo Agora ficou tão bonito assim não Mas beleza Voltas de cavalgar Voltas de cavalgador Show Voltas de couro de cavaleiro Já é melhor Braçadeiras de couro abotoadas Chapéu de mercador Túnica Nossa Cavalinho Cavalo selado Putz Eu vou ter que trocar meu pangaré O peso Esse aqui é um pouco mais leve Requer montaria 15 Eu tenho Categoria de montaria 1 A minha é 0 Dano de vestida 22 O meu é 4 Velocidade 44 O meu é 34 Manobra 61 O meu é 41 Os pontos de vida desse aqui Que é mais Cansado Segura de armadura 1 Armadura aqui é 15 12 Então Caraca moleque Que legal É isso Agora a minha pergunta é a seguinte Como é que eu posso Aqui eu não Não mexo Porque eu só tenho o Armand Mas como é que eu Eu atribuo esses cavalos Aos meus Consagrados Ao meu grupo Caraca gente Tão os prisioneiros que a gente tem Estadão imperial Infantelão imperial Recruta imperial Esses caras com certeza Passaram de nível Não Esse aqui está quase É rapaz Olha bicho Foi legal Peraí galera Rapidinho Deixa eu só fazer uma parada Jogo rápido Beleza Vamos lá É o nosso Vamos continuar aqui Nosso road trip O jogo virou um road trip Ah mas antes da gente avançar Preciso ver como é que eu estou de comida Tem 12 grãos e tem carne Tá bom Tá bem bom Não vamos descansar agora Putz meu exército teve baixas Eu perdi 5 consagrados Agora que eu vi É meu amigo O negócio O negócio não está fácil não E estamos andando devagar já Por conta do peso Acredito eu Não Era da desordem Invasores do mar Saqueadores Deixar pra lá Contando meu peso Eu não vou conseguir alcançar eles Usa fazendeiros Ah tá Eu já vi Teoricamente aqui A gente ia encontrar Aqui é a vila Lembra que a minha prometida A futura prometida Está nesse castelo aqui A minha futura prometida Está aqui amigo Só que eu preciso Deixa eu ver como é que está Minha Minha Meu clã 28 de renome Caraca Como é que eu posso Aumentar mais esse renome É que eu vou conseguir Cervejeiro, com certeza É aquela missão de... São dois, hein? Tá, primeiro vamos lá nas tavernas Ah, olha só Os prisioneiros, cara Quanto a gente vai conseguir ganhar hoje? Mil... Olha, 158 De grana, beleza Visitar a taverna Vamos ver se a gente encontra o cara aqui Riscar, o erudito, ele tá aqui Que maneiro Meu nome é Armand, senhor Fala-me sobre você Hum Muitos homens começariam a própria história Recitando seus ancestrais Não farei isso, não Um homem deve ser julgado pelos seus próprios feitos Uma lista longa de ancestrais Não dá crédito a ninguém Além do mais A minha família não me reconhece Que reconhecimento devo a ela? Eu era filho de uma escrava Meu mestre, um juiz Me criou na casa dele Mas estava claro que ele nunca Dedicaria muito tempo para garantir o meu sucesso no mundo Ainda assim Recebi a mesma instrução dos outros filhos dele E escolhi estudar medicina quando jovem Pensei que talvez pudesse ser médico Bem, fui logo forçado a abandonar essa ideia Um médico em início de carreira tem que ter muito dinheiro Uma família que garanta uma longa lista de clientes Eu não tinha nenhuma das duas coisas Em vez de ficar na cidade Fui trabalhar a bordo de um navio Do ponto de vista profissional Talvez tenha sido a melhor coisa que eu poderia ter feito Febres, ferimentos, chagas, infecciosas O homem do mar está muito mais vulnerável a coisas do tipo Do que quem fica em terra firme Mas não tenho paciência para viver embarcado A monotonia A tirania dos capitães A falta de espaço pessoal Os barulhos dos cascos rangendo O cheiro constante de madeira apodrecendo Sim, deve ser penoso Você não ganhou a vida de mão beijada Não foi isso? Que tragédia De qualquer forma Tenho algum dinheiro E o luxo de esperar Algumas semanas Antes de escolher o meu próximo empregador Digamos que estou em uma fase Entre trabalhos Então se por acaso Você estiver contratando Bem Eu aceito negociar Alguém como você Pode ser muito útil na minha companhia Finalmente Finalmente Alguns habitantes Cuidaram de mim Garantia que eu sempre esteja Alguns habitantes Cuidaram de mim Garantiram que eu sempre tivesse o que comer Teria que dar algo a eles antes de ir Posso pedir um adiantamento de 501? 501 501 Irmão Ah, calma aí Ótimo Vou pegar o meu equipamento E encontro você fora Caravana Imperial Senhor Precisa de combatentes Eu e Quatro dos meus companheiros Estamos em busca de um mestre Pode dizer que somos mercenários NÃO Temos Finalmente Nós temos Um companheiro Caraca, o cara é nível 13 Cara, o cara é nível 13 Mano Ele manja de combate com uma mão Ele não é muito bom com cavalos Ele manja muito das medicina Ele sabe correr Ele é bom Com uma mão Isso me preocupa um pouco também E ele tem o cavalinho dele também Que bonitinho Show Ele é um cara melhor do que eu Né? Scar O erudito E vamos lá Para a missão Meu clã Cara, só falta o renome E com o renome Com o renome Eu vou conseguir O que eu quero Que é Prestar os meus serviços A rainha E eu quero Eu vou conversar diretamente com ela Eu vou caçar essa mulher Onde for Mas antes Arena Entrar na arena Entrar na arena Entrar em um torneio Assistir o torneio Classificação Treino de luta Você tem que aprender Sobre a arena Conversando com o mestre da arena Vamos entrar na arena Eita Bom dia camarada Aposto que veio aqui Pelos jogos Ou Como dizem os dias de hoje Pelo torneio Está acontecendo torneio? Pode apostar Ora, você parece saber lutar Você deveria participar Na minha época As lutas Eram travadas Entre criminosos Condenados Que se Digladiavam Até a morte Mas hoje Eles usam arma sem fio É uma ótima oportunidade Para ganhar renome Você arrisca o máximo Alguns dentes E os céus Não nos abençoaram Com 30 Justo Para não perdermos Oportunidade Assim Claro Vale a pena Vale a pena A visita Mesmo quando Não há torneio Muitos guerreiros Passam o tempo Praticando aqui E recompensaremos Os vencedores Com algumas moedas Pelo trabalho Além disso Aqui na arena Refletimos Muito sobre a arte Da guerra E outras habilidades Relacionadas É comum adquirir Certos hábitos Ao treinar as suas habilidades Se precisar mudá-los Para treinar Se precisar mudá-los Para treinar Alguma das suas habilidades De forma específica Podemos Ajudar você Conte-me Como funcionam Os treinos Deixamos a arena Aberta Para que se quiser Trepraticar Dão as regras Dão as Dão as regras Não há equipes Todo mundo bate Em todo mundo Até sobrar apenas Um em pé Parece divertido Hein Como funcionam As lutas de treino Ah Foi o que acabei de ver Então Você nos pagará Para lutar E quanto E quanto você Ganha com isso Bom Até lutas de treino Atraem viciados Em apostas Mas os torneios Eles sim Atraem multidões De todos os cantos Os mercadores Adoram torneio E é por isso Que eles juntam As moedinhas suadas E necessárias Para pagar Almas boas Como você Para dar E receber sopapos Quantos são os prêmios Dos torneios Bom Para nós Torneios Tem que ser Memoráveis Então Os patrocinadores Se unem E compram Um prêmio Que varia De assunto Que virará O assunto Nos mercados Por semanas Uma lâmina cravada Com pedras preciosas E um cavalo De guerra nobre Algo Que o campeão Ostentaria Com orgulho Então Vou poder entrar Com certeza Parece que Alguns dos nossos Rapazes Estão aquecendo Para o torneio Se quiser Você pode entrar Ou volte Quando Depois Se só quiser Praticar Eu quero Participar De um treino De luta Você não pode Praticar na arena Pois é um torneio Em andamento Ah meu irmão Então vamos fazer o seguinte Não Inscreva-me No torneio Não tem prática Irmão É isso aí Me inscreva no torneio Bora Muito bem Vamos colocar o seu nome Na lista E quando a sua vez chegar Prepare-se para entrar Na batalha E empunhar Eu vou deixar o seu nome